Bicho, puxa o bonde Bonde guerreiro, perversa e do tubo C-c-c-c-seu que morra o doceiro P-p-p-é é o marechal Bonde guerreiro, perversa e do tubo C-c-c-c-seu que morra o doceiro P-p-p-é é o marechal Bicho, puxa o bonde Bonde guerreiro, perversa e do tubo BBB é o aparelho, bicho, puxa o bonde Bicho, puxa o bonde Bonde guerreiro, perversa e tutura Pega a testa e morro doce BBB é o aparelho, bicho, puxa o bonde Foi de guerreiro, perversa e tutura Pega a testa e morro doce BBB é o aparelho, bicho, puxa o bonde Bicho, puxa o bonde